I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, okay Tá na orça, na, 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 na Tá na orça, na, 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 na Tá no cantador, jingle bell, jingle bell Acabou o papel, não faz lá, não faz lá É o papai que ensinou desse jeito, né? Sim Oi, Tui, 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 tudo bem com vocês? O Natal está chegando, hoje ainda é dia 11 de dezembro E nosso Natal vai cair na segunda-feira Muito bem É, isso é uma piada bem gostosa Eu falo desse jeito porque se é de segunda-feira O nosso feriado, eu acho que vai começar só o dia 28, o dia 29, se não me engano Então dia 24, o Natal vai ser dia normal É, as crianças vão na escola, o marido vai trabalhar Mas, é, como desde criança minha mãe sempre comemorou o Natal Mesmo no, no Japão Então eu tenho esse costume, sabe? Eu gosto muito de, eu me inspiro muito nessa data Assim, passar em família, né? Então com certeza eu vou fazer uma ceia de Natal É, eu faço mais a ceia de Natal no dia 24 à noite No dia 25 eu já não faço muita coisa já Eu acho que é diferente que o Brasil, né? No Brasil eu acho que faz a ceia E no dia 25 também, né? Lá no Peru não Lá no Peru faz mais o dia 24 à noite, a ceia Então eu tenho esse costume de fazer aqui em casa também Por isso que eu gosto de enfeitar a casa De deixar bonitinho Ou a pato, né? Casa não, né? Apartamento, né? Na medida possível eu gosto de deixar bonitinho Para as crianças sentirem Ai, tá chegando o Natal, né? Bom, eu cheguei no 1997 com 7 anos E nessa época não tinha muita decoração de Natal Não falava muito de Natal Porém, quando chega sempre o inverno Tem aquelas músicas já, né? De Natal, né? Vou colocar algumas músicas aqui para vocês escutarem Que aqui no Japão, quando é o Natal Toca essas musiquinhas do Merry Christmas E geralmente você entra no shopping Você escuta essas músicas e fala Ai, o Natal tá chegando Porém, a família japonesa Eles comem frango do KFC Não todas, claro, né? Porque agora já tá mudando, gente Porque agora você encontra tanta decoração No Dyson, no Série Em lojas assim populares Que antigamente não Antigamente você tinha que ir em shoppings grandes E... Para você encontrar alguma coisa Mas agora em dia não Porém, não é que nem a gente Que a gente comemora Jesus Cristo, né? Oi, filho? Mas então é muito difícil Achar presépio aqui no Japão Nunca achei Só achei no cóstico Mas no cóstico Os bonecos são desse tamanho assim E aqui em apartamento Eu não tenho lugar de colocar Então eu queria um presépio pequenininho Um que eu tinha ganhado da minha cunhada Quebrou, sabe? Daí não teve mais conserto Eu tive que jogar E o que mais eu posso falar? Eles comem bolo Bolo de morango Chantile branco Com moranguinho E isso é por causa que Estava pesquisando, né? Dizem que é na guerra Na segunda guerra Quando terminou a segunda guerra Os Estados Unidos Vem ajudar o Japão E no Natal Eles deram bolo de morango E por isso que toda vez Que é o Natal Eles comem bolo de morango Para ter prosperidade Uma coisa assim Que estava escrito No mercado Tem frango assado também Eu lembro que Quando eu fui morar Eu e meu marido Meu primeiro Natal Sozinha Eu fui comprar o frango Do mercado Porém Quando eu fui experimentar O frango bonito, sabe? O frango bonito Desse tamanho Não muito grande Não muito pequeno Para mim Para o meu marido Aí eu fui esquentar Experimentar Era um frango doce, gente Na hora que Eu senti na boca Eu falei Ai meu Deus Esse frango Não dá Não é que seja ruim O frango Porém Não era o que eu queria, sabe? Queria o frango salgado Gostoso Aí Hoje em dia Já tem mais acesso Tem o frango do cóstico Que é super baratinho Tem os assados também De loja brasileira Então Até eu mesmo Já faço em casa Porque já sei temperar O franguinho Pelo menos Então Esse ano Também já vou comprar O frango Uma semana antes Para deixar ele temperado Nos 3, 4 dias Já Aí gente Também tem as botinhas De surpresa Que são umas botas De papai noel Que vem doce dentro Eu nunca comprei Para as crianças Esse ano Pretendo comprar Para eles Dois de meninos Um de menina, né? No comecinho Era só botinha Agora não Agora tem mochila Tudo assim Um monte de coisinhas Que vem dentro Docinhas, sabe? Tem esses docinhos E também tem o famoso Famoso chamele Que é bebida Para as crianças, né? Vem na garfinha De champanhe Dá para estourar Se você chacalhar Também vai ficar Porque ele vem com gás, né? Então também tem esses daí Que é bem legal Com certeza eu vou comprar E esses daí Já vai aparecer nos vlogs Vou mostrar para vocês, tá bom? E acho que o Natal Aqui no Japão Acabou sendo bem triste Esse caso Você não se empolgar A fazer alguma coisa Porque parece um dia normal, sabe? Dá meia noite Você olha lá para fora Não acontece nada Não tem nada Está tudo igual E lá no Peru não Quando dava já No dia do Natal Você escuta música Para todo canto de Natal Você já escuta Os pessoal já comemorando Desde o dia 24 já Aí quando dá meia noite Começa a soltar um monte De fogo, sabe? De artifício Um monte de fogo Todo mundo sai para fora Comemorar o vizinho Outro vizinho Lá para frente Lá para o lado E é bem legal, sabe? Tipo, bem mais animado E aqui não Aqui entre família Eu tento animar, sabe? Mas é bom, é bom Porque todos os anos Eu tenho uma boa lembrança Né, Diego? O que você vai pedir para o papai noel Esse ano? Controle remoto Controle remoto? De que? De super herói De super herói? Aí você vai controlar o super herói? Eu vou pegar aquele e eu vou colocar Eu vou ficar se dirigindo Você vai ficar se dirigindo? Que ele dá para voar Que ele dá para voar? Ai, meu Deus E é isso Eu acho que o Natal aqui do Japão É bem mais simples do que no Peru Na TV também fica passando Alguns programas especiais de Natal De música De comédia Mas assim, casa Por exemplo, assim No meu prédio Só a minha casa Eu acho que eu vi que tem Aquele guirlanda, sabe? Nas outras casas não vi Então provavelmente Em outras casas Eu acho que não comemoram Ou não Não ligam muito para a decoração, né? Dia 24 também vai ser dia normal Para as crianças As crianças vai ter que ir na escola E eu lembro Que eu também já fui na escola japonesa, né? Que eu lembro No dia do Natal Eles sempre me deram Um bolinho, sabe? Pequenininho Eu ficava muito feliz E eu perguntava para os meus amiguinhos E aí? O que você fez no Natal? O que você ganhou? Aí eles ganham presente Porém não fazem alguma janta no dia 24 Eles só fazem no dia 25 Nessa época minhas amiguinhas, né? Não vai cair, meu amor Aqui no Japão também tem panetone Porém Não é todo mundo que gosta Porque eu perguntei uma vez para o japonês Ele falou que é muito passa-passa Sabe? Que é seco Que não gostou muito Eu já gosto de panetone, gente Eu gosto de panetone com frutas Né? Com uva passa Não gosto de chocotone Não sou chegada a chocotone Meu marido gosta Então não sei o que esse ano Eu ainda não comprei nem panetone Eu lembro que na época que eu trabalhava A empreiteira dava panetone, sabe? Eu lembro que a primeira vez Eles deram panetone desse tamanho assim Aí foi falindo Aí eles davam panetone desse tamanhinho assim Mas assim a gente ficava muito feliz, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falando um pouquinho Conversando aqui Como que é o Natal aqui no Japão Né? A minha casa com certeza Vai estar comemorando o dia do Natal Quem sabe eu faço uma live Não sei Não sei se vai dar certo ou não Tá bom? E é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Fala tchau Que lindo Tchau Amanhã inscreve-me no canal Que não vai acabar o vídeo Tchau